Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Galera se inscreva, deixe o like e ative o sininho para receber as notificações. O Vitória vence a primeira partida na Série C, 1x0 Vitória contra o Manaus, uma vitória muito importante e que venha mais vitórias. Três jogadores que estão de volta ao Vitória, três jogadores que vão estar de volta na próxima partida do Vitória pela Série C. Esses jogadores que vão estar de volta é Rafael Ribeiro, que ficou de fora dessa partida contra o Manaus. Everton Páscoa também vai estar de volta, por lesão não participou desse jogo contra o Manaus. E também o lateral Guilherme Lazzarone vai estar de volta. E Matheus Moraes, Matheus Moraes que jogou no segundo tempo contra o Manaus. Então, três jogadores que vão estar de volta para a próxima partida. O zagueiro Everton Páscoa, o zagueiro Rafael Ribeiro e o lateral Guilherme Lazzarone. Mas, galera, sem o zagueiro Everton Páscoa e o zagueiro Rafael Ribeiro, a defesa do Vitória jogou melhor. Será que é bom Rafael Ribeiro e Everton Páscoa voltar? Ou para vocês, Everton Páscoa e Rafael Ribeiro não faz falta? Após a defesa do Vitória contra o Manaus, jogou melhor sem Everton Páscoa e Rafael Ribeiro. Mas, também, tem novidade de contratação. Novidade de contratações do Vitória. O Vitória já fechou com um goleiro e com um zagueiro. Fábio Mota que falou. Mas, Fábio Mota falou que só vai anunciar o nome do zagueiro e do goleiro quando sair no bid da CBF. Mas, o Vitória já contratou um zagueiro e um goleiro. Só falta anunciar esses jogadores. E o Vitória está negociando com um meia e com um atacante liberada. Então, pode estar chegando, na próxima semana, no Vitória, um goleiro, um zagueiro, um meia e um atacante liberada. Mas, o Vitória ainda precisa melhorar mais. Eu sei que foi uma vitória importante os primeiros três pontos na competição. Mas, o Vitória precisa melhorar mais. Mas, é uma vitória importante que vai dar confiança aos jogadores. É um começo de uma arrancada. Mas, o Vitória, no jogo contra o Manaus, eu percebi que o Vitória tem dificuldade para criar. O Vitória teve muita posse de bola contra o Manaus. Mas, na hora de criar a chance com o Cruingo, o Vitória não conseguia. É por isso que o Vitória precisa de um meia. Um meia de criação. Um meia de armação. E, amanhã, ou é terça, vai ter a reunião que vai decidir o futuro de Jadson no Vitória. Se Jadson vai ficar ou se Jadson vai sair. E vocês? Queria que Jadson continuasse? Ou vocês queriam que Jadson saísse de uma vez? Amanhã, vai ser decidido, em uma reunião, o futuro de Jadson no Vitória. Agora, vamos torcer que o Vitória consiga de três a quatro vitórias seguidas. E que o Vitória dê uma arrancada boa na Série C. Ah, mas o Vitória não vai subir porque começou com três derrotas. Não é só o Vitória que vai perder três seguidas. Muitos times, também, vai perder três seguidas. É campeonato de pão escorrido. Muitos times oscilam para cima e oscilam para baixo. Como o Vitória oscilou para baixo, vai chegar um tempo que o Vitória vai oscilar para cima. Mas, eu sei que a primeira vitória já veio. E isso dá mais confiança para os jogadores. Galera, se inscreva. Deixa o like. Fui! Fui! Fui!